vídeo pra vocês na cidade aqui de Sitsuka Line, certo? Vou dar um nome pra ela, no vídeo que vem vou estar pensando em um nome pra ela, mas hoje a gente vai estar ampliando a nossa cidade por esse lado de cá, certo? Tô planejando fazer um zoológico aqui, porque é bastante região com água, dá pra dar uma brincada na rodovia, quero fazer isso também, queria fazer um acesso a mais uma rodovia aqui, certo? Pra ajudar no fluxo, já que a gente vai ter uma região comercial, tô pensando nisso também, certo? E pra hoje a gente vai dar uma expansão pra esse lado de cá. Então, o que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer, tirar essa rua aqui que eu acho que não vai dar certo com a rodovia, porque a ideia é eu passar essa rodovia, fazer um túnel com ela, certo? Nesse túnel a gente tem outras vias secundárias aqui, certo? Que vão ser elas que vão ficar isso mesmo no nível acima dela, ajudando aqui, como vai virar, como vai entrar, certo? Então é essa via aqui que vai encontrar com ela. Então é isso eu acho que vou dar razão nisso agora, pelo menos passando a rodovia por baixo, fazer um túnel aqui, certo? Vamos subir mais ou menos aqui, e essa segunda via aí, interligando essa área, vai ter outra pra cá também, então vou fazer parecido com esse cara aqui, lá nisso, já fiz algumas mudanças, um off, certo? que eu fiz, fiz uma rotatória zona aqui, certo? Divide o trânsito, então agora o trânsito, agora essa parte aqui, que vem pra cá, ele consegue fazer o balão, fazer o vetor, ele vem pra cá. Aliviou bastante o fluxo, certo? Tá 83 aí, mas é conta do fluxo de carro. Tá dando umas paradinhas agora, por ser o lado de pico, mas acredito eu aí, aqui nos horários normal, fique tranquilo, certo? E é isso, estamos passando por uma Death Wave, uma zona, tempo, período de morte, certo? Mas é isso, time left pra vocês aqui, resolvendo essa parte aqui, passando por baixo, talvez até comece já a fazer o nosso, deven papel Hispяни andersар... ... ... ... ... ... E ... ... E ... E ... Amém. 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 Então aqui time não expandi, foquei muito aqui na parte estética da cidade, eu pensei em algo muito que eu acabei de fazer ali. Certo, mano, do jeito que se eu to planejando ficar, vai ficar show de bola, o que que é o bom? Logia, então quase sem, não vou tirar esse cara aqui, não te vai então. Planejando não vou fazer assim, é gigantesca e tem algum bug aqui, mas aqui. Os caminhão que vem pra cá, os currículos que vem pra cá eles, poxa, tá certo, tá guardando o bug, mas tava sumindo aqui, tá? Eles tava tipo, carregando essa região ali, mas tava sumindo, então o que eu vou fazer? Vou expandir essa região aqui em off, já que hoje a ideia era fazer isso, mas não fiz. E vou pensar como fazer essa região aqui também, por quê? Porque região aqui de residência e comércio está alta, a demanda, certo? Eu queria fazer uma cela de carro, talvez algo, talvez não me engolho, mas algo focado aqui no comércio de fazer, certo? Eu acho que seria um negócio muito legal. Então, passar para o anel é feio, vamos ver aqui, com as dados da cidade, como foi operacionais, a nossa população subiu, né? Teria aquela queda como eu destruí. Nossa! A região aqui lá de cima, né? Vamos ver aqui a taxa de mentalidade, taxa de mentalidade, ó, tá quase, as duas aqui deram uma subida. A gente pode ver aqui, que a maioria das vezes a taxa de mentalidade esteve sempre acima, né? Mais ou menos esses dois picos aqui, esses três picos, que foram uma área de fase aí aqui, uma margem certa de um pro outro. O que vai ser tal, a gente conseguir tornar essa região aqui também. Mas, o que eu vendo, ó, o nosso parque, já confins, o nosso zoológico, certo? Essa região, essa parte toda, então eu ia ter que expandir, talvez para cá, certo? Então, talvez eu passe aqui para a parte, posso passar ali. de alta residência, de alta densidade, certo? Então, vai ter prédios agora nessa região. O fluxo aqui de carros tá bem. Talvez eu tenha que fazer uma, essa entradinha aqui. Pra deixar bonitinha, né? Já estranhou. Mas é isso, tivemos antes de ir por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui isso. Tchau. Tchau.